Olá, sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o Corre Aqui, o podcast da Keep Running. Eu sou a Cris Guzman. Fala, galera. Tudo bem? Gabriel. E hoje a gente tem um convidado... Olha só, gente, o currículo dele. Ele é jornalista, já trabalhou na revista Placar, Estado de São Paulo, foi colunista da Playboy, Band News, Isto É. E hoje ele é comentarista na Esporte TV. A gente está falando do Sérgio Xavier. Sérgio, seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast. Ah, que prazer. Muito obrigado pelo convite. Já sei que os anteriores, os que já passaram por aqui, são bem graúdos, né? Miúdo para eles. Não, mas olha com quem a gente está falando, gente. Eu trouxe aqui toda a biografia dos livros que ele já tem publicado. Não tenho todos, só sobre corrida, que fique bem claro. Esse aqui, Operação Portuga, primeira versão. A gente tem o Correria. A gente vai falar um pouquinho desses livros. A gente tem o Vidas Corridas. Temos o Boston. E o Operação Portuga 2.0, que foi o último. E todos eles já estão autografados, mas é que esse último está autografado por quase vários personagens aí do livro. Mas isso tudo é para mostrar que o Sérgio, ele é uma pessoa importante no mundo do running. E além disso, além dele ser jornalista, ele é corredor e ele é um excelente contador de histórias. Então, eu acho que esse papo aqui vai ser muito interessante. Você fica aqui, aproveita, se inscreve no canal Keep Running. Segue a gente lá no Instagram, arroba corre aqui. E aí, a gente vai agora começar esse papo. Sérgio, vamos começar falando que você tem uma maratona esse domingo, né? Começamos bem, já. Olha só, é só puxar esse assunto aqui, porque eu quero dar... Ele já foi pegar o kit. Esse programa está sendo gravado dois dias antes da SP City, que é a maior prova de São Paulo. Pois é, quando eu fui buscar meu kit, hoje, né, quando a gente está gravando, eu encontrei o organizador da prova, o Paulo Carelli, né? E aí, o Paulo falou, me perguntou uma coisa, e aí, como é que você está? Beleza? Estou ansioso, né? Eu disse, não, nenhuma ansiedade, por exemplo, é medo mesmo. Porque quando... quer dizer, a maratona, eu acho que ela já impõe um pouco de respeito barra medo, por si só, né? Porque você sabe que a gente não foi projetado para correr uma maratona. Não. A gente foi projetado para correr, vai lá, até 30 quilômetros, 25, é por aí, né? O projeto é esse, né? Só que a gente resolveu subverter o projeto e correr maratona, 42. Não fecha essa conta. Então, já tem esse primeiro ponto. E quando você já corre outra, você já tem uma certa experiência, correu outra, você sabe exatamente como você está. E eu sei que eu não estou muito bem, né? Que a minha preparação não foi ok, que eu tenho umas coisinhas meio crônicas. Então, eu sei que vai dar complicação no final. Vai doer, né? Vai doer. Mas eu tenho certeza que vai cruzar a linha de chegar, vai dar felizão. Então, a palavra é medo. Mas até a hora da maratona, a gente tem a parte principal para trabalhar numa maratona que é a cabeça. Claro. Você tem que realmente botar um pensamento de positivo barra resiliência. E outra coisa, né? Em maratona, é uma vida. São fases que passam ali, né? Então, assim, na maratona você tem um pouco de chateação, depressão no meio, né? Mas elas não são fases definitivas. Daqui a pouco você supera. Dá tempo de pensar na vida toda, né? Dá, dá. Então, eu sei que você está super mal no 32, mas aí no 35 não está tão mal assim. Então, é isso que a gente vai ter que fazer. É, mas enfim. Eu sei que você está preparada. Ele deve estar exagerando, gente. Não é possível. Para quem já correu o Boston, o que é específico? Mas eu queria voltar um pouquinho, vamos lá voltar no tempo. Eu queria saber, o que veio primeiro? O jornalista ou o corredor? Ah, veio... A criança metida jogadora de futebol vem antes. Tá. Esse é o primeiro. Então, eu me apaixono pelo futebol. E aí os outros esportes vão chegando. Eu sempre gostei muito de todos os esportes, mas o futebol é o primeiro. E quando chega a hora de fazer escolha profissional, eu resolvo que eu quero ser jornalista esportivo. Não é jornalista? Entendi. Ou seja, já... Eu queria falar de futebol. Aí eu entro na faculdade. Quando eu entro na faculdade, eu descubro que não é por aí. Que o que eu gosto mesmo é o jornalismo. Eu gosto muito mais do que o jornalismo esportivo. Tanto que eu passo dez anos, nove anos da minha carreira, no início, sem falar de futebol. Eu tô falando de economia. Eu fui jornalista econômico. Sim, eu vi de Estadão, né? Isto é mesmo. Isto é. Estou de economia. Antes eu trabalhei num jornal no Sul, Dinheiro Vivo, né? Que era... Eu era de economia mesmo. E aí... Isso aí foi muito importante pra mim. Pra minha formação. Eu gosto muito de... Reportar, editar, passar a informação, passar a informação correta. Esse é a minha natureza, né? E a corrida, ela vem de uma forma meio acidental. Porque quando você começa a trabalhar muito, isso acontece com muita gente que tá nos ouvindo, né? Você para de fazer atividade física. E eu reduzi muito a minha atividade física, porque é muita coisa, trabalho. E ganhei peso. E aí, bom, eu preciso... Em algum momento você se dá conta, né? Que tá ruim. Precisa fazer alguma coisa. E aí, pra fazer alguma coisa, eu resolvi... Bom, vamos correr, então. E aí eu começo a correr, começo a perder peso, começo a ficar divertido. E aí vem a primeira prova. E aí, na prova, você cria uma outra relação com o esporte. Que é uma relação de... Começou com 5, 10? Desafio, performance, não. Essa era a minha pergunta. Qual que foi a primeira? É, então. A gente não faz as coisas nunca certo. Eu comecei pela meia. A minha primeira prova da vida foi a meia, porque um cara me convidou, um ex-chefe. Ah, vamos lá, você pode. É, eu acho que eu posso, né? E claro que eu sofri na meia, óbvio, né? Ninguém deveria começar pela meia. Eu comecei errado. Mas aí depois a gente vai se arrumando e vai fazendo as coisas. Isso me lembra a história do Mansur aqui no livro Vidas Corridas, que ele também fez alguma coisa desse tipo, né? Porque ele foi lá, comprou um monte de roupa nova pra correr uma maratona no dia seguinte sozinho, né? Tipo isso, né? Tipo isso, tipo isso. Isso aí acontece muito. Mas pra quem tá começando, acho que tem esse lance, né? Tipo, quero ter o melhor, mas ele quer correr com tudo novo. Não existe. Você tem que pegar a coisa que já tá... Exatamente. E se você, corredor, tá ouvindo, nunca teste coisa nova no dia da prova, tá? Sempre teste antes, pra você não ter nenhuma surpresa lenta, por exemplo, uma meia maratona. E Sérgio, e aí a corrida começou com essa meia maratona e daí você já falou, uau? Ou você ainda teve alguma resistência? Não, foi um processo pelo seguinte, eu tava ali pra perder peso. Aí beleza, perdi peso, corri uma meia, mas eu já tô correndo regularmente, né? E eu seguia jogando futebol regularmente também, uma vez por semana, né? E aí eu começo a ver que o meu jogo de futebol melhora muito depois que eu começo a treinar a corrida. Então, eu que tava ali numa zona intermediária, na hora de ser escolhido, né? Porque aquela coisa, né? Para o ímpar, vai escolhendo, eu tava ali no meio do caminho, eu começo a ser um dos primeiros. Aquele que aguenta correr até o fim do jogo. Óbvio, deve ser um dos caras que nem alguém que corresse, né? E aí, puxa, que legal, eu tô jogando melhor futebol, tá bacana. Só que vem mais uma prova, e aí eu já quero melhorar o tempo, e aí eu começo a perceber que o futebol tá me atrapalhando. Porque eu jogo, a pelada, ela pelada primeiro da terça, depois da corrida. Fora o risco de lesão, né? Que futebol, acho que dos esportes, é o que eu mais vejo lesionar, né? E aí, tá me atrapalhando a corrida. E aí, aos pouquinhos, eu fui largando o futebol, porque eu tava mais interessado nos meus tempos de corrida. Então, esse é um processo, não é uma coisa que acontece de uma hora pra outra, né? Mas foi o que rolou. Você é gaúcho de Porto Alegre, e que momento você mudou pra São Paulo? Ah, eu mudei porque a gente brinca entre jornalistas que, assim como o povo judeu, né? A gente tem as nossas diásporas, né? Que acontecem de quando em quando. No caso do jornalismo lá, era quando fechavam o jornal, né? Então, aí, de repente, você despejava no mercado 150 jornalistas desempregados, coisa e tal, etc. Aconteceu comigo. O jornal que eu trabalhava, fechou. E aí, a gente tava todo mundo por ali, né? Aí, faz frila pra cá, aí vem um convite pra São Paulo. Eu não tive nenhuma dúvida. Eu vim trabalhar na agência Dinheiro Vivo, com o Luiz Nassif. Nossa, com o Nassif. É, e aí, fiquei dois anos, aprendi muito ali, foi um negócio muito legal, até que pintou Isto É, a economia, depois apareceu o Estadão, e depois aparece, veja só que estranho, né? Nove anos depois de Jornalismo Econômico, me convidam pra revista Placar, que era a revista que eu lia quando criança. Que eu, quase que dá pra dizer que eu aprendi a ler, de verdade, com a revista Placar. Pô, topei na hora, e aí, eu não saí da Abril por 20 anos. Na Abril, eu fui fazendo algumas coisas. E aí, que entrou a Playboy também, você era o que, era... Não. Então, aí, na Placar, eu entro como editor, daqui a pouco redator-chefe, daqui a pouco eu viro diretor. Aí, diretor, os anos vão passando, cobre, Copa do Mundo, Olimpíadas, e a Abril resolve... Puxa, a gente tem uma oportunidade de negócio que é fazer a revista Runners, né? Trazer a revista Runners americana pra cá. Vamos trazer, coisa e tal. E aí, nas reuniões de diretoria lá, alguém perguntou, mas quem poderia fazer, né? E eu já tava correndo, e eu já tinha corrido a primeira maratona em Porto Alegre, já tinha corrido, acho que até Disney, e aí eu levantei a mão e disse, olha, eu tô cuidando da Placar, mas, puxa, seria legal. Eu acho que eu... Ah, você topa? Não sei o que, toma, toma. Então, beleza. Eu resolvi um problema pra eles, e criei um problema pra mim, né? Que era fazer duas revistas, né? Porque eu não larguei a Placar, né? Mas aí eu contratei mais umas duas, três pessoas, me ajudavam, coisa e tal, e eu comecei a entrar a valer no mundo da corrida pelo outro lado, que é o lado de quem cobre. Cobre, tá. E foi das coisas mais... das melhores decisões que eu já tive na minha vida. Isso, e que ano foi? 2008, 2009. 2008, eu acho que vem essas primeiras conversas. Tá. E teve uma coisa até engraçada, né? Abril tinha um dos donos, né? A família Tivita, né? E o Roberto Tivita, né? O Roberto era um cara engraçado, assim, né? Super formal, né? E a gente tinha que... Era ele que aprovava tudo. Num dado momento, a gente começa a fazer estudos pra ver se era possível fazer a revista Runners, né? E tinha-se a ideia que, não, isso aí é uma revista de nicho, muito pequenininha pra estrutura da Abril, não vai dar certo. E a gente começou a dizer, não, mas acho que dá pra fazer uma revista de 60 mil exemplares. 60 mil era muita revista, né? Era muita revista, né? E aí fizemos a apresentação toda, projetos e tal, e daqui a pouco vem o dia X pra tomar a decisão, sim ou não. E aí o Roberto diz, tá bom, olha, eu vou topar, coisa e tal, mas olha, não vai vender 60 mil, se vender 60 mil, eu vou correr. Eu viro pro redor e ele não corria nada. Aí beleza, deu certo. Quando a gente bateu 60 mil, eu pedi pra mandar um par de tênis lá pra diretoria. E aí ele correu? Não, nunca, mas ele riu bastante, a piada foi boa, ele usava pra caminhar. Eu acho que foi um desafio também, né? Porque é meio uma provocação do tipo, ah... É, provocou, tomou, né? É isso, mas é bom, não é? Parece que estimula mais, não é? Tem gente que o melhor pré-treino é a raiva, né? Exatamente. Acho que funciona mais ou menos assim, né? E aí, agora vamos falar um pouquinho aqui dos... O Operação Portuga, né? Que foi o seu primeiro livro, você tava me explicando ali. Eu acho que do mundo da corrida é o que mais vende, não? Cheio dúvida. E a gente conversando até, além do Marcos Paulo falar, chamo o Sérgio Xavier, falou do Thomas, aí o Barenco, a gente pediu uma indicação de leitura, foi o Operação Portuga. E de fato, eu acho que quando você começa a ler o livro, você parece que você queria estar vivendo a história, você queria estar ali... Você fica torcendo ali pro personagem, se dá certo, se dá certo. E aí a gente fica ali, né, querendo conhecer quem é cada um e eu acho que isso se deve ao fato de alguém que sabe contar uma boa história, né? E assim, eu sei como começou, mas tem muita gente que não sabe, aí eu queria retomar essa história da ideia de como surgiu isso e como que você... Esse foi seu primeiro livro, não é que assim, nossa, eu já tenho vários livros, isso aqui vai dar mais uma história, né? Como que isso veio... Sérgio, eu vou colocar isso em pauta, em operação, como que foi? Quem te chamou pra escrever essa história também? A gente tem que voltar um pouquinho pra trás, que é o... A gente começa a fazer a revista Runners no Brasil, e os americanos deixam claro, nós estamos falando de 2009, isso, 2008, 2009, eles deixam claro que, ok, vamos fazer a revista, mas tem que ter uma parte digital muito forte. Pra ter a parte digital, vocês têm que fazer blogs. A ideia é que blog era o grande chamariz. Sim. E aí o chamariz... Eu lembro do Harry, o Harry tinha, né, um blog também. Tinha, mas não era na Runners, tá? Encontrei o Harry hoje, inclusive, lá, né, ele tava vendendo livro lá. Sim, sim. Na feira da maratona, né, o Harry Thomas Jr. Isso. E aí, quem é que faz o blog? Da equipe que tava fazendo a Runners, o único corredor, de verdade, era eu. Bom, tá bom, eu vou fazer o blog. E aí eu entrei numas que eu tinha que fazer todo dia um post, né? E, bom, ele já dava um trabalho desgraçado, né? Mas eu comecei a fazer e começou a criar uma comunidade ali, cada dia eu ia fazendo. Então, eu tava sempre garimpando história, porque eu precisava. Claro. Eu tinha a ideia de que tem que fazer cinco vezes por semana, né? E talvez voltando, assim, 2009, a gente não tinha tanta facilidade, né? Não. Você não tinha o WhatsApp, você não tinha... Era aquela coisa mais analógica mesmo, né? Exatamente. Aí, eu ouço a história do... Não. Aí, eu vou num trenão do Marcos Paulo. Tô lá no trenão do Marcos Paulo e resolvo sentar numa mesa na hora do café da manhã, do café pós-treino dele. E tá lá o Guto, né? O Guto Urquiza. Urquiza, sim. Que é um cara super magro, né? Que tava magro. E aí, eu ia pegar um pãozinho, não, eu não vou comer esse pãozinho, eu tô muito gordo, não sei o que. Aí, eu disse, cara, o que é isso, né? O cara é uma gérrimo, né? Aí, não, porque eu ia correr, a maratona... Aí, eu vi que tinha uma historinha ali, né? Vou descobrindo que tinha o tal do desafio do Portuga. E vem, e daqui a pouco vem a história do Lelo, né? O Lelo consegue... Só pra explicar, né? Quem não conhece a história do Portuga. Era pra ser só uma brincadeira, né? O Marcos Paulo Reis tinha um cara que corria muito, que era o Amilcar, o Portuga, mas que era muito fanfarrão, que, ah, ninguém corre que nem eu. E o Marcos Paulo se encheu, eu vou treinar meus três melhores caras pra buscar o teu tempo. E aí, botou o Lelo, a Povian, o Guto Urquiza e o Tomás Awate. Eram os três perseguidores. E aí, essa é a história básica. E no meio do caminho, eles fazem as maratonas, os treinos todos. Os treinos todos, coisa e tal. Aparece um outro personagem, que aí você vai ter que ler o livro, né? Não dá tanto spoiler. Que é o Felipe Wright, né? E aí, bom, enfim, era uma história que fechava. Eu publiquei uns pedacinhos no blog e quando o Guto me contou a história da relação dele com o Felipe Wright, que é uma parte mais emocional, né? Sim. Eu ia publicar no blog, quando eu ia publicar, eu disse, não, para um pouquinho. Isso aqui é mais do que um blog, isso aqui é uma baita história, né? Será que não dá um livro? Eu pensei, né? E fui tentar vender o livro. A ideia, procurei umas três editoras. É... É, não, duas editoras, na verdade, né? A primeira não deu bola. A segunda, poxa, é legal essa história. Eu topo, né? E aí, foi assim. Quer dizer, ninguém me encomendou, Gabriel. Ah, entendi. Entendi, gostei. Eu fui eu. Eu levei e os caras gostaram. E aí, quando que eu digo que nasce o livro de verdade? Porque são histórias boas, mas que não tinham uma conexão muito óbvia, né? Aí, um dia, eu vou correr no parque, pensando, como é que eu vou contar essa história? Eu vou contar cronologicamente, como é que eu vou fragmentar? E aí, na corrida, e quem corre sabe, como às vezes a mente dá uma clareada, né? Me veio a ideia, eu fui pra casa e no chuveiro eu escrevi o livro. Que legal. Porque pra mim escrever o livro é quando você vê o livro pronto, né? Sim. Eu vou dividir mais ou menos nesses capítulos, conto essa história, conecto com essa e vou pra outra, e vou pra outra e fecho na outra, né? E eu fiz isso no banho, né? Que legal. Então, assim, sei lá, em 10 minutos o livro tava escrito, depois, claro, teve a execução. Sim, sim, claro. Mas o mais difícil é isso, que não precisa levar muito tempo, mas é conexões, né? E esse livro foi lançado a que ano? Foi 2009, ou 10, 10, 2010 foi lançado. Nossa, eu já, 14 anos na descrição, né? É, e aí foi interessante, Cris, pelo seguinte, porque a gente fez o livro, achando que ia ser um livrinho, assim, né? Livrinho, eu quero dizer, mil exemplares vendidos, se vender mil, tá ótimo, né? Aí eu levo, ficou pronto justamente na volta à ilha de 2010, né? Aí, vamos lançar lá? Bom, a gente foi lançar na feira, aliás, não era nem na feira, era um cantinho da retirada dos clips. Sim, sim, uma mesinha. Tinha uma mesinha e tal, as pessoas olhavam aquele livro e, sei lá, e vendeu uns, sei lá, uns 50, 60 livros, que é bom, bom assim pra... Um autor que ninguém conhecia, o livro ninguém conhecia, ninguém conhecia nada, né? Aí, eu vendi de tarde, na véspera da corrida. A volta à ilha, quem já correu, sabe que é uma corrida de um dia inteiro, que você vai encontrando as pessoas, etc. E aí tinha uma gaúcha que comprou o livro, né? Uma menina chamada Ana Gorine, Ana Gorine da Veiga, que corre muito, eu não sabia, não conhecia, eu não conhecia, depois eu vim a descobrir que ela, apesar de não ser profissional da corrida, ela é uma super pesquisadora, já ganhou um prêmio, cientista, a Ana ganhou a maratona de Punta del Este, certa vez, então ela é uma sub-3, é uma maratona, é, então, bom, e aí eu encontro a Ana num dos pontos que a gente, os corredores se encontram, né? E aí ela me falou, olha, você é um desgraçado, porque eu comprei outro livro e não consegui parar de ler, e não dormi, como é que eu vou correr? Vou interromper ele, porque comigo aconteceu a mesma coisa, eu comecei a ler o livro, foi numa sentada, assim, não é que eu guardei pra ler no dia seguinte, eu comecei e terminei no mesmo dia. Esse livro você vai ler, você não quer parar, não, você quer saber se deu certo, se não deu certo, e aí tem toda uma outra história por trás. Então, as coisas iam se ligando, e aí o livro começou a andar, né, porque é o boca-a-boca, como diz o Tito Montenegro, que é o editor que acreditou em mim, né, o dono da Arquipélago editorial, o Tito diz, não, isso aqui é um cauda longa, né, que é aquele livro que não tem uma explosão de vendas no primeiro momento, mas ele nunca para de vender, porque sempre tem um corredor entrando, querendo entender a história. Como certamente está nos ouvindo alguém que não é corredor agora. Exato. E esse livro é muito bom pra explicar tudo. E que se virar corredor, né, ele entra no nosso mundo. É, e aí eu acho que ainda tem outro nível, porque tem o corredor que nem entra, se ele não é maratonista, ele às vezes também não vai, o livro não vai pegar ele, mas na hora que ele começa a almejar uma maratona e entender o que é um sub-3, né, alguma coisa... É, eu acho que até pra quem é iniciante, ele explica muito bem. É, então, ele pega muito iniciante, o que é notável, porque é um livro que tem muita coisa a ver com gente que corre muito. Sim. Só que como o principal do livro, o tema principal não é a corrida, e sim a relação entre pessoas, né, essa é universal. Essa é universal. E eu acho que também, o livro, ele tem um valor muito grande, porque mostra como a corrida juntou histórias tão diferentes, de momentos de vidas tão diferentes, por um único objetivo, assim, você falou, não é de corrida, é de relações humanas, mas quando... O fio condutor é corrida. É corrida, isso que eu falo, na hora que eu imagino você querendo fazer, encaixar as peças no livro, você tem o capítulo de um personagem, o capítulo outro, mas o fio do condutor é a Operação Portuga, né, então... Aí é legal, assim, né, outro dia a gente, eu fui num evento de futebol, nem era de futebol, era de negócios, né, de avaliação de clubes, etc., e um dos caras que estava nisso, porque é investidor, né, era o Ronaldo Fenômeno, né, que virou muito, não sei se virou, acho que ele já era um pouco, mas muito amigo do Portuga, né. Ah, sim, sim, é porque eu acho que o Portuga trabalha com a parte de investimento, né, Exato, exato, e aí eles viraram sócios, esse negócio, são super amigos, né, e aí o Ronaldo conhece muito pouco, assim, né, super estrela, etc., mas eu já cruzei lá atrás com ele, imagina, com o futebol, e aí ele me vê assim, puxa vida, a gente precisa fazer um filme do Portuga, né, então assim... Poxa, olha... Então, é bacana, né, é legal, é um super reconhecimento, assim, quando você vê gente que não é da corrida, não tem nada a ver com a corrida, né, o Cacá é outro, né, o Cacá virou maratonista, depois, mas eu não sei se ele vai correr mais uma maratona ou não, mas ele fez uma, né, aliás, muito bem, muito bem, né, de Berlim, né, ele fez 3,34, uma coisa assim, né, é, que legal, e aí assim, ó, seguindo aqui, o Sérgio me explicou, gente, que esse foi o primeiro, depois tem o Correria, que é um livro, quem não sabe, o Sérgio tem um blog hoje, onde ele traz histórias também, né, eu até, é, crônicas, né, talvez, crônicas, e aí, com, acho que com o sucesso desse, vamos juntar aqui algumas histórias e crônicas, que, e talvez muita gente não conheça esse livro, né, porque o Operação Portuga acaba ofuscando os outros, mas eu queria muito falar desse livro aqui, que ele só existe por causa da Operação Portuga, isso, eu não posso contar o porquê ele existe, mas se você leu a Operação Portuga e depois você lê, isso, você vai entender o porquê ele existe, mas esse livro é basicamente histórias de pessoas que têm uma vida comum e a corrida inserida. A maratona. A maratona, é verdade. Essa era a obrigação, né, as histórias tinham a ver com maratona. Então, por exemplo, aqui você tem um capítulo do Abílio Diniz, você tem um capítulo do Amoedo, você tem um capítulo das gêmeas, as queridas, Edith e Graciema, você sabia que me confundiam com a Edith? Sim, mas faz sentido, essas são parecidas. Edith, olha só, e aí não com a Gracie, com a Edith, é engraçado isso, né, mas esse livro, ele é curioso também porque ele traz histórias, né, você, de novo, eu acho que esse mérito é seu, porque eu acho que ter uma boa história é uma coisa, saber contar uma boa história é outra. Mas assim, as histórias não são de quem contam, as histórias são de quem protagonizam, né? Sim, claro, claro. E você falou da Edith, pra mim a melhor história desse livro é dessas duas gêmeas, né, da Gracie e da Edith. E eu sei a história que você foi atrás da Gracie, daí você falou não dá pra eu contar a história da Gracie sem a Edith, aí você colocou as duas, né? Pra quem não conhece, são duas corredoras muito fortes. Muito. Muito as duas. gêmeas idênticas e a relação delas é um negócio maravilhoso, emocionante. Sim, muito. Porque é uma relação complementar, elas são pessoas diferentes, de personalidades diferentes, uma mais arrojada, a outra mais conservadora, uma mais maluquinha, a outra menos, né? Uma mais brava, a outra mais... E uma não vive sem a outra. E aí, elas juntaram essa história na corrida e eu ia descobrindo, elas iam contando a história e tal. Então assim, eu até na hora de escrever, eu me emocionava ali, né? Porque é lindo, é uma história de amor. Sim. Uma história de amor, né? Você sabe que eu já tinha lido esse livro e eu corria em outra assessoria, enfim, já li esse livro há uns anos atrás, quando eu fui pra MPR, que começaram a me confundir com a Edith, e eu falava, gente, eu não sou Edith. Aí eu fui no Google, falei, quem é esse Edith? Eu falei, ah, é daquele livro, vou ler o livro de novo. Aí eu fui ler o livro de novo, falei, vai que eu já reconheci mais gente, né? É ver esses personagens e é muito, é diferente quando você lê e você sabe quem são as pessoas, né? E conhece um pouquinho da história. E aí, agora eu queria chegar no tão esperado Boston, né? Que também é... A MPR também tem um... Não muita dedicação a ela, mas tem um pedacinho ali do pelotão, né? Do Sub-3. Mas vamos falar um pouco sobre Boston. Como... Eu li o livro, gente, também não vou ficar dando spoiler, mas eu queria que o Sérgio contasse, assim, por que você quis correr Boston? Nem todo maratonista quer chegar em Boston. Até porque não é fácil chegar em Boston. Não, não, mas antes tem que... Antes de saber que não é fácil, tem que ter pelo menos o desejo de... Então, mas o que que te gerou o desejo? Nossa, é a ignorância. Basicamente, a ignorância é pelo seguinte, eu sou diretor da Runners, né? E tinha aqueles encontros em Nova York, justamente na semana da maratona. Então, os editores do mundo todo iam lá e a gente tinha apresentação dos fabricantes de tênis, mostravam o que que ia ser lançado. Muito legal. Uma semana bacana. E tinha, assim, era muito cansativo, porque todas as marcas tinham uma hora de apresentação, né? Imagina. O inglês... Era cansativo pelo dia inteiro. E no final do dia eles botavam uma palestrinha ali mais leve e tal, tinha, às vezes, uma cerveja, tinha um negócio assim. E num desses dias, estava lá na nossa programação, Catherine Switzer. Quem é essa mulher? Não tinha a menor ideia quem era aquela mulher, né? E aí, sei lá quem é, né? Vamos ouvir a palestra. E aí, ela começa a mostrar que ela era de uma ONG, né? Que tentava encorajar mulheres a correr, etc, etc. E aí, ela começa a contar a história dela. Ela é a primeira mulher que corre a maratona de Boston secretamente, né? É, eu lembro dessa história. E também, história super emocionante. Aliás, Boston tem umas histórias, tem aquela outra que pegava o metrô, né? Tinha. Tem umas histórias do líder. Tem umas histórias, mas essa é ruim, né? Essa é ruim, eu sei, mas é que tem de tudo. Exato, mas é Boston, né? Exato. Tem boca pra tudo, né? Tem boca pra tudo, né? Mas essa aí, era... Mulheres não podiam correr maratona nos anos 60, né? E aí, ela resolve se inscrever com as iniciais, né? Ela botava lá o KV, né? KV, que é as iniciais dos primeiros dois nomes, Switzer, sobrenome. E aí, os caras acharam que era homem, né? Beleza, coisa e tal. No dia, ela vai, bota um moletom, vai correr, um dia frio. E tá lá correndo, e no meio da prova, o diretor da prova... Como assim tem uma mulher na minha maratona secretamente, proibidamente, né? E ele vai lá e tenta dar um empurrão nela pra tirá-la da prova. Nessas, o namorado da Catherine dá um encontrão no diretor de prova, e ninguém tira a minha namorada, e nós vamos até o final. E aí, ela vai até o final, e era uma história que poderia acabar assim, né? Olha, é uma curiosidade. Só que a grande história, a grande peculiaridade dessa história, é que atrás do diretor de prova, tava o ônibus onde estavam todos os fotógrafos. Isso foi no início da prova. E aí, muita gente tirou a foto. É. Dos dois empurrando, coisa e tal. E aí, vira uma história sobre feminismo. Sim. Sobre por que mulheres não podem correr uma maratona. E não podia na época, porque tinha a ideia que mulher morreria, depois de correr uma maratona, né? Era mais ou menos isso. Nós sabemos eles, né? Mulheres não eram capazes, né? E aí, a Catherine acaba a corrida, beleza, no dia seguinte, ela chega, vai tomar um café e vê que ela tá no jornal, a capa do jornal. E essa é uma das 100 fotos mais importantes da história da fotografia. Que legal. Porque a partir dali começa uma grande discussão nos Estados Unidos por que mulheres não podem correr maratonas. E que vai desembocar, alguns anos depois, em 76, com a primeira maratona feminina olímpica. Sim. Então, muda a história. Muda. Muda a história do mundo, né? Uma foto. Um mato, né? Aí quando eu vi esse negócio, gente, que legal Boston, né? Aí eu comecei a pesquisar Boston. Então, eu queria correr essa prova, então, né? Aí eu vou ver que não, eu não podia correr. Porque eu precisava de um índice, né? Era um índice bem... Era não, segue sendo, é bem exigente, né? É. É muito, muito, muito melhor do que eu, né? E aí eu comecei uma luta minha, né? De eu vou fazer esse índice, né? Então, aí vai, treinei pra uma, quase consegui, aí daqui a pouco quebrei e fui, 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 até que um dia que eu consegui, né? E você amou? E um amei participar. Ah, você sabe quando o melhor da viagem é o trajeto e não a chegada? Sei. A chegada é maravilhosa. Foi um fim de semana estupendo, mas o melhor é tudo. Eu acho que o ciclo da maratona, não só pra... Quando eu penso na maratona, eu penso no pacotão todo. Não só eu na linha de chegada lá, né? E o ciclo, eu acho que é uma mistura de credo que delícia, né? É, eu acho até que você não curte o ciclo, você não curte a prova. Você tem que ser um sofrimento no final. É, mas assim, no dia da prova eu até nem sofri muito, né? Porque eu fiz em quatro horas, né? Mas eu fiz em quatro horas porque eu parei também pra filmar e aí eu coloquei no Sport TV. Que ano que você correu? Eu corri 2017. Tá. E teve também mais uma peculiaridade, aliás, duas peculiaridades, né? Primeiro que aí, em 2017, eu tô lá e descubro que a Catherine vai correr a prova. Hum, que legal. 50 anos depois. Que massa. Foi 67 a prova dela. E ela foi correr com um grupo e fez em quatro horas e 20, que foi justamente o mesmo tempo que ela tinha feito a primeira. A primeira. Né? Só que com 50 anos. Com 70 anos. Sim, sim. E tal, né? Porra, correu bem. É, super. E aí, beleza, correu a prova. Maravilha. Aí, depois de correr a prova, eu disse, bom, acho que eu tenho que contar essa história. E aí, eu conto toda a história, né? De como a gente chega lá. Sim. Aí, pra contar essa história, eu corri. Amsterdã, corri, Nova York, Berlin. E a última prova que você correu pra conseguir o índice também é bem peculiar, né? É. Porque é uma prova que todo mundo vai pra isso, né? Vai pra isso. É uma prova que tem mais ou menos indecida, que é Albany, né? Albany, isso. Nos Estados Unidos. E, então, enfim, foi legal. Aí, beleza, corri. Fiz o livro, lancei o livro. Daqui a pouco, alguém me liga. Olha, a gente queria te convidar pra um evento que vai ter aí, porque a Catherine Switzer vem ao Brasil, né? Que legal. Tô dessa, né? E aí... A pessoa certa no lugar certo, tudo, né? E aí, eu vou e levo o livro, né? Lógico. Aí, dou o livro, coisa e tal. E ela foi muito, muito simpática. Então, ela autografou o meu livro. Eu autografei o que eu dei pra ela. Claro. Ah, maravilhoso. É. Que legal. Sérgio, agora eu vou aqui pegando na memória também. E eu acompanho o seu blog. Se eu falar que eu leio todos os artigos, eu vou estar mentindo. Mas eu leio algumas aí, alguns dos seus artigos. E em 2022, se eu não me engano, teve uma prova que se chama Revesa, ali no Ibirapuera. E você fez um artigo falando dos meninos da Fundação Casa, que você levou pra correr essa prova, vamos contar um pouquinho dessa história, que eu achei, primeiro que eu achei que deveria ter tido uma repercussão maior, né? É. As pessoas saberem mais. Então, vamos aproveitar aqui esse papo e falar um pouquinho mais? Bom, a Revesa, primeiro falando da prova, né? Uma prova diferente, né? Porque fazer um revezamento dentro do Parque Ibirapuera, com circuitos diferentes, era ousado. Cinco quilômetros, né? Era. Eu acho que era só cinco, né? O revezamento. É, na verdade, eu acho que assim... Não, tinha assim, dá pra fazer dez. É, que na verdade você poderia ter uma equipe com quatro, cada um correndo cinco. Você poderia ter um time com dois. Eu poderia fazer sozinho, eu acho que tinha um... Acho que era isso. É, era por aí. É. E aí, alguém me disse, você não quer correr, você não quer montar uma equipe? Aí, ah, tá bom. Aí, fui pegar uns amigos, né? Não tinha nada de fundação casa, nada. E aí, nesses amigos, eu peguei dois amigos específicos, né? Que é o Iberê Castro Dias, que é um baita corredor, duas horas e quarenta e quatro. Maratona de cidade pesada. É. E um juiz destacado da infância. Um cara que é muito, muito ativo e trabalha com as casas de acolhimento. Enfim, tem um trabalho social grande, que eu já conhecia. A gente é um dos melhores amigos. E o Iberê, mais a Renata Veneri, que foi minha colega na Band News e era casado com o Iberê na época. Também muito ativa nessa questão de crianças, etc. E aí, eu acho que foi a Renata, se não me engano, que falou, escuta, e se a gente pensasse em levar umas crianças, coisa e tal? A gente estava pensando, primeiro, nas casas de acolhimento. Tá. Que é diferente da Fundação Casa. Sim, sim. Acolhimento é quem... Crianças que basicamente sobraram. Sim. E que não foram adotadas e foram crescendo. Uma situação complicada. Super. E o Iberê fazia um trabalho muito sério para recolocar essas crianças em famílias. Bom, aí... Deixa eu ver se eu consigo a inscrição. E aí, eu consegui mais uma equipe, uma inscrição. E vamos botar as crianças. Aí, resolveu botar a turma da Fundação Casa, que é um troço super complicado. Eu imagino, porque eles podem sair... Eles precisam de autorização. A vantagem é que o juiz era nosso. Tá. O Iberê era nosso. A autorização estava tranquila. Tá. Mas tinha toda a questão de levá-las lá, né? Sim. Então, tem que ter um inspetor, um carro que leve, tem uma questão de segurança, né? E... Beleza, levamos. E quando a gente foi correr, a gente correu ali o nosso trecho, coisa e tal. E eu disse, não, vamos nos dividir para correr com as crianças também. Cada um de nós corre mais um trecho com cada um, né? Porque era a primeira vez que essas crianças estavam correndo. Uma prova com... Crianças adolescentes, 16, 15, 17, né? E os treinos deles, treinos muito complicados, né? Treino, às vezes, em volta de uma quadra de futebol de salão. Claro, claro. 40 por 20 ali, quantas voltas ali no meio. Então, eram treinos complicados. Então, a gente conseguiu tênis, conseguiu material e talará. E fomos correr cada um. Nossa, esses 5 quilômetros que cada um correu, a gente correu, às vezes, mais juntos. E o parque lindo, né? Assim, imaginando eles, eu não sei qual o acesso, se algum deles já conheceu ou não o parque. Mas, assim, a oportunidade de correr ali, eu acho muito sensacional, né? E aí você vai conversando com eles. É, claro. Andava ali pela 23. E aí você vai tomando noção de uma realidade muito dura. E o negócio que, para mim, ficou mais marcante é a falta de oportunidade. É a falta de um voto de confiança, né? Então, esses meninos estão ali, foram infratores em algum momento, e estão ali perdidos, né? O que acontece quando eles saem de lá? O que a sociedade oferece para essa turma? Alguma oportunidade? Aí passa um tempo, não for essa oportunidade, o que eles vão fazer? Infração de novo. O que você acha que vai acontecer? Então, assim... Ressocializar é difícil. É, e eles, assim, é uma conversa tão bonita, porque eles só querem uma oportunidade. Ah, eu imagino. Eles só querem uma primeira chance, né? Sim. Que, na verdade, nós tivemos lá. Sim. Por que a gente não pode dividir essas primeiras chances, né? Claro. É mais ou menos essa a ideia. Então, foi uma corrida diferente, mas muito legal. Imagino, imagino. E eles devem ter adorado também. Acho que sim. Acho que sim. Sérgio, a gente está aqui caminhando para o fim do nosso papo, mas a gente vai fazer... Não, eu acho que nem começou, pelo que eu estou vendo, tem 0, 0, 0, 0, né? Verdade. Porque a gente tem um contador aqui, falhou. Não, podemos começar mais uma hora, vamos lá. Não, se deixar o problema, que é assim, eu tenho essa característica, eu falo muito. Não, mas hoje não. Um contador de histórias desse, acho que a gente tem uma próxima ainda. A gente quer mais histórias, na verdade. Mas tem o nosso bate-papo, mas antes do bate-papo, eu queria saber qual a sua distância de corrida que você mais gosta, qual a distância favorita. Eu acho que é meia. A meia é... Ela não machuca, igual a Mara falou, né? Exato, exato. E o 10 machuca. Porque o... A gente está conversando com o Marcos Paulo também, né? A gente tem que correr 5 e 10, às vezes é pior do que você correr uma meia. Claro, as minhas sensações mais dolorosas, assim, de coração na boca, ah, cheguei e coisa e tal, é no 5 e no 10, não é na meia. Na meia é uma prova que você vai dosando, você não pode se matar demais. Então, eu acho que a meia é mais legal. Eu falo que a meia é assim, na hora que começa a doer, para, né? Acabou. A gente vai começar a ficar... Acabou, 21, né? Exato. Mas a Maratona tem os seus encantos, sim. Tem, sim. A gente, senão a gente só teria corrido uma, né? É. Eu estou indo para a minha décima quarta e... Nossa. E são muitas histórias. E qual a prova que mais te marcou? Não vale Boston. A Maratona? É. Paris, tranquilamente. Paris. Sabe por quê? Porque Paris foi o seguinte, eu fui correr, a minha primeira Maratona foi em Porto Alegre, 4 horas e 23, a segunda, agora vou correr abaixo de 4 horas, treinei para isso. Disney, quebrei, né? 4 e 1, né? Aí eu nunca mais vou correr Maratona. Eu não nasci para isso, eu quebro, não sei o que, coisa e tal. Aí um amigo da MPR me confia, não, mas vamos fazer o seguinte, vamos correr uma meia em Buenos Aires? E aí a gente foi correr a meia em Buenos Aires e fumou bem e... Tá bom. Vamos escrever, aí me escrevi em Paris, né? E aí treinei, aí muito melhor, fiz um treino melhor. E quando eu cheguei lá, eu fui, estava frio e não sei o que, daqui a pouco eu vejo, nossa, eu estou muito rápido, né? E fechei em 3 e 36. Uau, sensacional. Então, eu subi 4 para um 3 e 36 ali. É, então, e aí assim, quando eu acabei, o meu melhor quilômetro da prova foi o último. Que legal. Então, eu acabei bem. Você acabou sobrando. É. Fez pouca força. Fiquei muito feliz, mas muito feliz. Uma felicidade que nunca teve. Nem quando eu consegui o índice para Boston, que eu já cheguei, assim. É, porque daí, né? Você já está naquela luta, né? Quanto que era o índice para Boston que você tinha que fazer? Era 13 e 30, o básico. Só que tinha... Tem que ter gordura. Tem que ter uma gordurinha, porque aí tem mais gente que se inscreve. Sim. E aí você tem que correr um pouquinho mais abaixo disso, né? Eu fiz em 13 e 26 e 40 e poucos. E aí o corte ficou em 13 e 28. Ah, que bom. Foi isso. Que bom. E aí vamos para o nosso bate-bola, Gabriel? Vamos. Tá. Um atleta que você admira? Não necessariamente só da corrida, mas no geral. Um atleta que eu admiro? Olha, eu admiro o Marilson. Eu gosto muito do Marilson, porque é um cara que... Eu não vou dizer que o Marilson nasceu para aquilo, mas ele se fez para aquilo, né? Um cara sério, competitivo, muito bacana ainda por cima e metido a jogador de futebol. A gente já jogou bola junto e ainda bem que ele foi para a corrida, porque é péssimo o jogador de futebol. E se tivesse algum livro para você recomendar, fora os seus, qual seria? Olha, eu vou fugir completamente do assunto. Pode fugir, não tem problema. Mas tem uma moça chamada Carla Madeira, que é excepcional. Que essa mulher escreve, é um negócio inacreditável, inacreditável. De técnica de escrita, ela vai te prendendo, só que ela vai te prendendo e tocando a alma. A cada frase. Mas qual é o livro? Eu não passo um livro dela sem acabar uma frase... Não, para um pouquinho. Deixa eu ver se é isso mesmo. Caceta, é isso mesmo, né? O melhor deles é o Tudo é Rio, eu acho. Eu imaginei que seria isso. Você não é a primeira pessoa que eu vejo falar muito bem desse livro. Mas tem o Natureza Morta, Natureza Qualquer Coisa, que é muito bom. E tem o Véspera também. Que legal. Que é legal, mas eu acho que Tudo é Rio é... Bom, não por acaso vai virar filme. Já compraram direitos, não sei quando, quem, mas... Tá na minha lista aí pra ler. Um tênis de corrida. É, tênis é um troço complicado, porque eu usei muitos tênis, de muitas marcas. Eu gostava sempre dos tênis mais baixinhos, né? Boston, o Adios lá atrás, né? Mas assim, na média, talvez o tênis mais surpreendente que eu já tenha pego, até porque não é um tênis caro, não é top, né? É o Kim Vara da... Da Salcone. Da Salcone. Muito, 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 muito macio. Eu adorava ele. Pena que o meu acabou. Ó, Salcone, então. E aqui uma última pergunta. Hoje você prefere trabalhar com futebol ou com a corrida? Ah, sempre com a corrida. Sempre com a corrida. Sabe por quê? Porque o futebol, ele envolve uma paixão, mas é uma paixão tão misturada com ódio, né? E aquela... uma competitividade que, no fundo, no fundo, não sou eu, né? Que é, eu quero oprimir o meu adversário, né? Esse é o espírito geral das torcidas, etc. Legal, eu trabalho, eu gosto muito de futebol, tudo certo. Mas a corrida, ela é inclusiva, né? Ela... É o individual mais coletivo, né? É o individual mais coletivo do mundo. É uma história de, eu tô correndo bem, mas eu quero que você também corra bem comigo, né? E é legal ter, quando você vê um amigo ser evoluindo, você conseguir fazer uma prova junto, né? E, olha, tem todos os elementos da... da competitividade, né? Porque você não tá concorrendo contra o outro, mas é contra você. E essa é uma das concorrentes mais duras que tem, né? Eu falo que eu quero ser melhor que eu, né? Daí tem gente que eu posto sempre que tô treinando e tal, mas eu nunca posto meu pace. E uma vez me perguntaram, por que você não posta seu pace? Eu falei, porque isso interessa a mim e meu treinador. Eu não quero... Não tô me comparando com você, nem com você. Você tem uma bagagem de corrida, ele tem outra, a outra tem outra. E cada um biotipo, né? Do tipo, não tem como... É, você colocar essa comparação, a gente se judia, né? É, e você sabe que isso fica pior ainda quando, sei lá, você passa dos 40 anos. Que é o meu caso. Por que 40 anos? Porque até 40 anos é evolução, né? Se você melhora um pouco o treino, você vai melhorar. Mas, ok, o corpo tá mais ou menos estável, tanto que a gente vai ter nessas Olimpíadas um confronto incrível, né? Que show contra a Bequeni na maratona, né? É, sim, vai ser incrível. Estarei lá comentando, inclusive, na Globo, essa maratona. Muito bom. Por favor, eu tenho que acordar, 3 da manhã, no dia 11, 12. Vamos acompanhar. A feminina vai ser bacana também. Mas, esses caras, né, 38, 39 anos, 37, estão correndo super bem, estão batendo recorde. Então, ok, você tá na evolução. Depois dos 40, você começa com uma decadência física. Então, você tem que pegar e ir fazendo adaptações, né? Eu tô agora com quase 58 anos e eu sei que os meus tempos não serão mais os mesmos, né? Mas, eu posso ter tempos muito bons, mas eu tenho que fazer uma tabelinha de conversão. Exato. O que eu posso fazer agora? Qual é o ajuste, né? É, se eu correr, eu já corri 13,26, se eu correr 13,45 numa maratona, isso é o equivalente a 13,26 de 9 anos atrás. Sem dúvida. Então, você tem que ir se testando e... E ajustando as expectativas, né? E tendo um pouquinho de complacência com você mesmo. Você não pode ser muito duro com você também, né? Não, não pode. Mas, enfim, a corrida, eu acho que cada etapa é uma lição, né, Sérgio? Sérgio, vamos deixar aqui, como que o pessoal te acha nas redes sociais, seu blog, deixa aqui os caminhos aqui pra gente te acompanhar. Olha, eu tenho umas amigas que me dizem que eu sou muito ruim de rede social. Gente, olha só, ele tem um perfil no Instagram que eu falo pra ele, Sérgio, cadê o link? Do blog, Sérgio, você tem que falar mais dos seus livros, eu te ajudo. Bom, ela já me ensinou umas duas coisinhas hoje, eu tô aprendendo aos poucos. Mas o seu blog é o que é semanal, o que você posta? Não, é de vez em quando. Mas é no eu atleta. É no eu atleta que tá dentro do Globo Esporte. É isso. Mas o seu perfil no Instagram é arroba Sérgio Xavier. Sérgio Xavier Filho, no Instagram, no Twitter é sxavierfilho, e eu uso esses dois. No Facebook eu até tenho, mas não uso. Bom, enfim, lá no Instagram dele vai ter o link do blog, e no Twitter você vai ver ele falando mais de futebol, não é isso? A ideia é essa, né, já que o Twitter é a rede social do ódio, né, deixa o futebol por lá. Deixa o futebol se matando ali, né. Mas eu falo de tudo também. Não, sim, com certeza. E também, né, no Instagram eu quero falar mais de corrida, mas eu falo de tudo, às vezes falo de comida, amigos, não sei o que. Mas, enfim, dá pra acompanhar o Sérgio aí pelas redes sociais. Aqui o nosso canal, se você ficou aqui até o final desse programa, por favor, deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreva no canal. Se você está ouvindo a gente no Spotify, deixa ali as cinco estrelinhas. Exatamente. Segue a gente no Instagram, que é o arroba Corre Aqui, e na Keep Running Brasil. Sérgio, muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo papo, a gente adorou. Te vejo amanhã, talvez. Amanhã? No domingo? No domingo, perdão. No domingo, é verdade. No domingo temos prova. Nos encontraríamos lá. Será que aí, no meio de 20 mil pessoas, a gente se acha? Eu vou estar de amarelo. A gente sempre se acha. Você tem um grandão correndo ali com um balãozinho muito com a mente seu também. O caminho vai ser pêssego, de duas horas. Duas horas, né? Duas horas na meia. É isso. Mas boa prova pra você no domingo e muito obrigada pela sua disponibilidade, sua conversa aqui com a gente. Obrigado. Obrigado pela tua paciência por me escutar aqui. Imagina. Foi ótimo. Valeu. Valeu, gente. Obrigada. 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 Obrigada.